O jogo era num horário estranho, três e meia da tarde de uma quarta-feira. A torcida se fez presente, não só da Esportiva, mas como a do Uberaba, que viajou mais de cinco horas para acompanhar a partida. Estão torcendo para o Uberaba subir para o principal, então a gente faz o maior esforço. Os torcedores da Esportiva não viajaram, mas tiveram que se arrumar dentro do horário para acompanhar o jogo. Ah, tem, né? Tem que dar enforcada lá, deixar alguém trabalhando no lugar e acaba vindo para estigar a Esportiva aqui. O jogo começou morno e com poucas chances de gol para os dois times. Porém, com superioridade, o time do Triângulo Mineiro, que aos 21 minutos, abriu o placar com o Gabriel. Ainda o Carrara fez o cruzamento, bola longa! Gol! A Esportiva até tentou ir para cima do time de Uberaba, com o Leozinho pelo lado direito, mas no cruzamento, Flávio Torres, impedido, perdeu o gol feito. No segundo tempo, a Esportiva chegou com mais vontade. Aos quatro minutos, Luiz Henrique recebeu a bola de fora da área, arriscou e o goleiro Juliano fez uma bela defesa. Com as alterações, o time da Esportiva se movimentou mais, mas, aos 44 minutos do segundo tempo, o Uberaba chegava ao ataque e, no cruzamento, o Tales tentou tirar, mas errou e botou para o fundo da rede do goleiro Paulo Vitor. Fez o cruzamento, tirou o Tales contra! Fim de jogo. Esportiva zero, Uberaba mais líder do que nunca, dois. A gente está bem trabalhando para isso, para conquistar a vitória. Sabemos da dificuldade do jogo, o professor passou para a gente, mas a gente foi feliz e agora é para pensar no próximo jogo. Enquanto, do outro lado, foi só lamento. Tristeza imensa, né? Sabemos que o nosso time tem qualidade, nosso time é bom e duas derrotas consecutivas, uma em casa, não pode acontecer de maneira nenhuma. A torcida do Uberaba fez sua parte e animada para a sequência do campeonato. O time do Uberaba, esse ano, está muito forte. Nós temos o nosso rival lá, que é o Nacional, que domingo nós vamos ter um jogo difícil contra eles, domingo, né? Mas sair daqui com resultado positivo, levar para o Uberaba os três pontos, né? Para depois, domingo, sábado, jogar contra o Clássico lá. Com mais essa vitória, o Uberaba chega à liderança do campeonato com nove pontos e 100% de aproveitamento. Já a Esportiva, segunda derrota consecutiva no campeonato e tem dez dias de descanso agora. Descansa nesta quarta rodada e só volta a campo no dia 15 contra o Nacional em Uberaba. Os dois jogos agora são fundamentais para a nossa classificação e a gente vai trabalhar forte para a gente poder conseguir o resultado positivo.